Música Fala nação Tricolor Gente eu vou falar sério Se a gente quiser ainda ter chance de poder Chegar na alta de cima da tabela Vamos ter que vencer E dá pra vencer pessoal Olha não vamos se iludir Com esse mau momento Do Paraná Eles podem até estar mal das pernas Em penúltimo lugar Mas mesmo assim é melhor É melhor não duvidar pessoal Eles podem vir com uma pressão imensa Pra cima de nós E nós podemos estar Despreparados pra isso Mas eu tenho fé Que esse time consegue Possa conseguir ganhar E garantir bom resultado hoje Como eu já falei Não vamos se iludir com o mau momento Do Paraná E foco total no jogo Foco total É isso que o Fluminense precisa hoje Se a gente quiser Poder ser líder E essa rodada Vamos ter Na próxima rodada Nós vamos ter que vencer E pra esse jogo Nós temos boas notícias E olha que são boas mesmo Marco Júnior e Pablo Diego Já melhoraram da lesão E eles vão pro jogo de hoje Só que o Marco Júnior Como eu vi A volta dele Não parece ter sido muito bem Asegurada Então se ele não Se ele não começar a titular Vai o Pablo Diego Mas a volta do GUM Já Já tá Asegurada E pelo que eu vi O Paraná Hoje vai sem três titulares Então vamos aproveitar E que ele está Sem algumas armas boas Tipo o Silvinho Pra poder Atacar E com força total O Paraná pode até Ter conseguido Segurar o Grêmio lá Mas a gente Mas a gente também consegue Então Pra esse jogo O Fluminense Deve virar campo Com Júlio César No gol Provavelmente GUM Luan Pérez E Renato Chaves Na zaga Gilberto Na lateral direita E Marlon Na esquerda Sornosa Richard E Jadson No meio E no ataque João Carlos E Marco Júnior Ou O Pablo Diego Ah eu também esqueci de contar É pessoal Parece que o Pedro Realmente só vai voltar Depois da Copa Então até lá O João Carlos Tá titular Mas pessoal Não comece a desesperar Vamos dar Um voto de confiança Pro João Carlos Ele foi bem Contra o Grêmio E fez uma boa partida Então Vamos dar um voto De confiança Vamos dar um apoio Pra ele Dizer Vamos João Carlos Você consegue Já vi nas redes sociais Do Flu Muita gente Apoiando nele Então se você não tiver Apoio Vai que ele não consegue Vai que ele vive Uma outra Escarpa da Viva Vai Pelo amor de Deus Aí pessoal Hoje também tem Um importante Acontecimento Que vai marcar O rumo do Flu Nas competições Em meses futuros Depois da Copa Como assim Pessoal Agora eu fui me lembrar Ontem Hoje É o sorteio Das oitavas Da Libertadores E da segunda fase Da Sula Então Hoje Meio que vai ser Um olho no jogo E um olho no celular Pra ver Qual time o Flu Vai pegar Sinceramente pessoal Acho que o time Que eu estou menos Desejando pegar É o Jorge Wilsterman Porque mano Se a gente Se o Vasco Tomou uma lapada Do Jorge Wilsterman Lá Imagina a gente Essas são as minhas Preocupações Então pessoal Agora vamos com força Glória e tradição Que a gente pode até Ser inferior No Paraná No histórico dos confrontos Mas esses são só detalhes Nós podemos vencer E podemos conseguir Então foi 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 só Foi só isso pessoal Curtam o vídeo Se vocês gostaram Compartilhem o canal Pessoal Que já está faltando Está faltando Um pouquinho Para chegar A 200 inscritos E obrigado Por terem Compartilhado E Mostrado o quanto Vocês gostam Do meu canal Saudações Colores E aí E aí